Bom dia, o líder do governo na Câmara foi acusado de estar influenciando, pressionando o Ministério da Saúde para comprar a vacina indiana. Aí ele foi convocado pela CPI, mas aí o presidente da CPI adiou sinedia, sem data marcada. Ele entrou no Supremo, não, eu quero depor na CPI. Que história é essa? Que não querem me ouvir? Me acusam e não querem me ouvir? Ele quer ser ouvido, ele já foi ministro da saúde, ele é líder do governo, é um deputado pelo Paraná, já foi prefeito lá no Paraná. Eles têm medo de ouvi-lo, como tiveram medo de ouvir médicos que foram chamados para expor como se trata um doente e o relator da CPI fugiu, saiu de lá, não quer ouvir. Eles não querem, já tem a verdade deles pronta. É uma coisa incrível. E agora, aliás, falando do relator da CPI, ele acaba de ser indiciado pela Polícia Federal pelo recebimento de um milhão da Odebrecht, de propina, quando eu era presidente do Senado, para tocar um projeto de interesse da Odebrecht. Gente, ele já está com uma dúzia de processos no Supremo, o senhor Renan Calheiros. Tem mais um. Como é que o relator da CPI tem essa ficha, essa ficha criminal? Como é que o presidente da CPI teve a própria mulher, a cônjuge, presa duas vezes, os três irmãos, todos os irmãos presos também, por desvio de verba da saúde lá em Manaus. E ele é presidente da CPI. É uma coisa incrível. E aí, o Antagonista, que é um site de oposição ferrenha, diz que Lula é o maior aliado de Bolsonaro, porque está ajudando a candidatura a Bolsonaro. Eu discordo. Eu acho que tem uma televisão aí que ajuda mais ainda. Porque só fala nele o dia inteiro. Já ajudou a elegê-lo. Vai ajudar a reelegê-lo. Porque fala nele o dia inteiro. Não percebeu isso ainda. Não percebeu. Agora, interessante que o presidente Bolsonaro foi lá acusado de prevaricação. Foi para o Supremo. O Supremo agora pediu para o Ministério Público investigar isso. Prevaricação seria acreditar no senhor Luiz Miranda. Eu pergunto a vocês. Eu perguntaria também, principalmente, ao pessoal de Brasília e da Flórida. Alguém acredita em Luiz Miranda? O presidente não acreditou. O Luiz Miranda, tudo que ele disse na CPI, agora ele gravou um áudio dizendo que não disse. Aquilo que ele disse, não disse. E estão deturpando aquilo que ele queria dizer. É uma coisa incrível. Como é que o Supremo entra nessa? Não é por ingenuidade. É porque o Supremo quer entrar nessa. Na militância do Supremo. Vamos chamar com outro nome, não é mais assim, um eufemismo. Como diz Ives Gandra, o grande jurista brasileiro. É o ativismo judicial. Infelizmente é isso. Aí o senhor relator da CPI está indiciado por um milhão de recebidos da Odebrecht. Vejam só, Odebrecht devolveu 8 bilhões e 600 milhões de ilícitos. Só que esses ilícitos foram conduzidos pelo senhor Luiz Inácio. Só que o Supremo disse que o Luiz Inácio não deve mais ser, não vale a condenação dele. Peraí, mas a Odebrecht já devolveu? Já reconheceu os crimes? Mas então, tem crimes, mas não tem autor de crime? É o equivalente a dizer assim, o senhor Lázaro, que matou os primeiros lá na Bahia, só pode ser julgado na Bahia. Aqui não. Então ele está vivo, não foi morto e não matou ninguém por aqui, porque ele só pode ser julgado na Bahia. Foi o que disse o Supremo, ele só pode ser julgado fora do Paraná, não pode ser mais lá em Curitiba. É uma coisa assim que é um escárnio contra o nosso cérebro, essas coisas que o Supremo tem feito. De Brasília, Alexandre Garcia.